Bora gravar um videozinho na boda boa demais da Contas? Ó, me decepcionado, hein? Chega de ver Pirata do Caribe o dia inteiro, né? É, Rogério. Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que me achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Valeu, gente!